Muito obrigado pelo 87 visualização, né? Muito obrigado pelo 87 visualização e pelo menos essa impressão. Não, eu não entendi esse daqui. Então, eu vou fazer esse um desejo, eu vou fazer esse aí, gente, eu entendo tudo. Não entendi o que eu vou fazer. Eu entendi o que eu estou em conta. E eu tiro um print, porque... E aí, tá dentro? Claro, você merece o nome. Eu entendi o que eu estou em conta. É que eu estou em conta. É que eu estou em conta. Não, eu não vou falando nada, não, cara. Eu entendi o que eu estou em conta. Apenas acho que é preciso abrir cautela Usar uma defesa Mesma que a Tata O exército de segurança de arqueira Parece que ser as suas preocupações De meu pai Tenho certeza de que a Tata Lina se empenhará em manter a paz E pela minha metade Que poderia ter acesso No NETCMAR letra É ruim mais Ainda estou aprendendo Para não ligue muito Continua o vídeo Então eu fiquei com o vídeo meu com a gente Então voltei com o canal Não ligue para mim São ruim É Me esforcei É muito Mas não foi o que eu desenhei Por causa que eu me esforcei Então Por favor, deixe um gostei Compartilhe o vídeo Porque eu estou conhecido aqui Um controle O negócio não é que ele não ajuda Mas está aqui Esse aqui estava fora E deve me perguntar Por que está com luz Tchau 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 Tchau